Então, terapia capilar está em alta. A Kátia sempre falou, por muito período de tempo, que a terapia capilar é a terapia do futuro e esse futuro chegou. A terapia capilar é a terapia do hoje. A terapia capilar visa saúde. Então, a gente tem atingido números muito grandes envolvendo terapia capilar no mercado de cosméticos, no mercado de produtos veganos, no mercado de produtos orgânicos que a gente leva muito para a nossa aula. Então, muitos bilhões de dólares estão envolvidos até 2025 com essa técnica de terapia capilar. E é claro, se você estiver preparado para poder trabalhar com terapia capilar, você vai estar dentro desse número, né, Kátia? Por isso que a gente resolveu fazer esse curso para preparar esse aluno para o mercado da terapia capilar. E aí